Música Pessoal, a gente está aqui na delegacia, nós vamos conversar aqui com o Tenente Vinícius. Ô Tenente, uma ocorrência aí, parece que o rapaz estava molestando a filha e a cunhada aqui em Patos de Minas. Conta pra gente aí os detalhes dessa ocorrência. Bem, o policial militar, instrutor do ProERD, em uma escola aqui de Patos, ele foi procurado por um adolescente de 15 anos, a qual relatou que reside com a sua irmã, o seu cunhado e outras crianças e mais dois irmãos, residindo ao todo cerca de 11 pessoas nessa residência. Que já há algum tempo, o seu cunhado aí, que tem cerca de 30 anos de idade, vem tentando molestá-la. Da seguinte forma, ele por vezes entra no seu quarto com o órgão genital amostra, que ele pega a sua mão, a mão no caso da adolescente, e coloca em seu órgão genital, que especificamente essa noite ele teria subido em cima dela, quando ela estava deitada na cama, e ficou esfregando nela, por sobre a roupa, sem tirar a sua roupa, e segurando a sua boca para que ela não gritasse, ficou esfregando nela, até ao ponto de ele chegar a ejacular. Ainda segundo essa adolescente de 15 anos, já presenciou, não sabendo precisar, é a data, que apenas tem cerca de 30 dias, já presenciou o seu cunhado, pegar a mão da filha dele, de apenas 4 anos de idade, e levar a mão de sua filha até o seu próprio órgão sexual, e ficar fazendo movimentos, que em algumas circunstâncias aí, já entrou para o banheiro com a sua filha de 4 anos, e não sabe o que aconteceu, contudo a sua filha de lá saiu chorando. Assim, é um fato que existe algumas controvérsias, o suposto autor nega os fatos, contudo a adolescente de 15 anos afirma que os fatos aconteceram esta noite, esta madrugada, e em outras vezes, que os fatos acontecem costumeiramente aos finais de semana, após o seu cunhado consumir bebida alcoólica. É questionado também uma criança aí de 9 anos de idade, que é irmã da vítima, essa criança relatou que já presenciou os fatos por algumas vezes, é questionado outras crianças e adolescentes que são filhos do suposto autor, estes negaram os fatos, contudo, essas abordagens, todas essas abordagens, foram feitas na presença das conselheiras tutelares, e percebe-se que é um ambiente em que as crianças, em que os adolescentes têm muito medo. O semblante deles são de muito medo, eles sempre estão olhando para o chão, eles não olham no rosto de quem conversa com eles, assim, demonstrando muito receio do suposto autor. Ô, Tenente, você estava me falando aqui que o autor é eleo analfabeto, as crianças lá têm um grande déficit na escola, né, de aprendizado, estão aí com idade avançada e séries bem anteriores, ou seja, é um grupo familiar, assim, de risco, né, Tenente? É, exatamente. O suposto autor, ele de fato consta no documento que ele não assina, as crianças e os adolescentes, eles estão bem atrasados na escola, questionados, falaram que vieram do estado de Alagoas, há cerca de dois, três anos, que chegaram a ficar um período sem estudar aqui, e o motivo de estarem atrasados, assim, na escola, é porque naquele estado, na região onde moravam, o ensino acaba sendo inferior e chegando aqui eles não conseguiram acompanhar. Ô, Tenente Vinícius, qual que vai ser os procedimentos agora aqui na delegacia? É, já foi feito um laudo, né, nas vítimas? Olha, o autor, né, ele foi conduzido para a delegacia, tendo em vista esse fato recente que aconteceu essa madrugada, as conselheiras estelares acompanharam toda a situação, encaminharam a adolescente e a criança ao IML, onde passaram aí por um médico legista, o qual descreveu um laudo e encaminhou para o delegado competente, e tão logo a ocorrência seja encerrada, ela vai ser encaminhada também ao delegado para providências subsequentes. e até a próxima. Obrigado.